Carol, você não tá deixando o irmão dormir? Deixa aqui comigo. Olha aqui, você não tá deixando o seu irmão dormir? Deixa aqui comigo. Deixa aqui comigo. Deixa aqui comigo. Carol, seu irmão, dormi. Como é que faz? Eu quero dormir. Ai. Nossa. Eu quero dormir. Carol, o irmão quer dormir. Como é que faz? Hein? Olha aqui pro irmão. Olha aqui pro irmão. Aí, faz dormir. Ela dormiu. Dorme, neném. Papai do céu, chave. Papai foi pra roça, a mamãe foi trabalhar. E não foi. Não foi? Papai foi trabalhar, a mamãe foi a roça. Ah, é assim? A mamãe não foi trabalhar. Foi o papai que foi? Então deixa aqui então. E como que cansa a musiquinha? Me abraça. Olha lá, o irmão quer dormir com a Carol. Eu quero dar um abraço. Ai, eu quero dar um abracinho, seu irmão. Ai, ela super quer dar um abraço. Ela tá brava. Carol, o irmão tá amassando, você é? Cadê a Carol? A Carol não veio. Achou! Bagunceira. Vou dormir, boa noite. Você quer se esconder? Filha, a Carol não veio aqui no seu quarto? Não tá aqui, não. Ah, não acredito. E agora? Achou! Ela quer se esconder. Ela quer se esconder. E aí